A CIDADE NO BRASIL Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas com medo. Elazar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Vá na frente. 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 Que bom que alcancei você antes de partir para a Escócia Foi por pouco E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição Adição? Sim, senhor Vou começar os estudos no quinto ano Que extraordinário Com certeza Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde Eu também não É claro E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos O diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor O professor Figg não é só um docente excepcional Como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também O senhor Oswick exagera nos elogios Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério Você viu isso? Eu vi Há opiniões diferentes sobre o Red Rock ser ou não ser perigoso Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério Eu acredito que ele seja uma grande ameaça E foi a sua esposa Elazar Que há meses me alertou das atividades dele Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Red Rock antes de morrer Curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele Antes que pudesse responder Recebi isso aqui Foi a última coisa que ela me mandou Elazar Foi entregue pela coruja dela Mas sem nenhuma carta Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo Pra manter a salva Do Red Rock, provavelmente Não consigo abrir A magia que protege isso aqui é poderosa Parece que é metal de doente Aquele símbolo Que brilho é esse? Eu não vejo nada Eu também não Pelas barbas de Merlin Como você a espere? Não sabe... Seguras e firme Seguras e firme I moi Poi! Achar a vida! E desçou a mort! Adiós! Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wigenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. O que aconteceu? Pobre Jorge. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo. Mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê? O por quê? O por quê? O por quê? Poderiam. Estamos nas terras altas da Escócia, senhor. Aquelas foi isso. Você acha que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela e agora os Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Você tem certeza de que está bem? E caso não se importe, quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral. Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Ah, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Mas senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Concentre-se no meio. Escutivo. Excelente! Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Você está evoluindo bastante com a varinha. Agradeço, senhor. Ah, ali em cima! Estamos chegando! É logo ali! Vamos lá! 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 Fiqui firme! Preparo! Fiqui firme! 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 Fiqui firme!